Gente, bom dia a vocês! Que é o Go Flux? Gente, apoio estrangeiro, tá pessoal? Aqui não sabe, tá? Esse apoio aqui estrangeiro Vai ter o apoio e acumular Cumular, tá? Primeiro é comigo com o Filmor Tá bom? Vamos iniciar 10 carrinhos do Rezende E do Reimadrinho, tá? O apoio visual, de matemática e fração Tá? Essa fração energita foi instrujida em 2009 Que é pra ser pro ensino médio, né? Durou pra faculdade E eles vão se informar Eles vão pra faculdade Terceiro ano que vem, eles aqui Tá? Então tá, terceiro ano que vem E vão se informar pra trabalho Eles aqui Passa a trabalhar Tá bom? Então É o seguinte Vocês vão participar de um apoio Inicial, tá? Eu quero sem conversa Não é pra conversar É Você quer um apoio seríssimo? Vamos lá Bota aqui Recolhe Vai colher Gente, eu tava com problema nasal Tá? Não tinha que ir pra apoio mais cedo não Tá? Vai aqui Vai passando Vai passando pro Jacaré Pro Azulão Bom, peça aí Fretil, São Adolfo Santos E aí, Rodolfo Santos, beleza? Beleza Passa aí Vamos lá Fih, pegou? Ah, tá Pegou o seu, Marciano Peguei Tá Põe o nome de vocês Bota sim Escolinha GoFlox Escolinha GoFlox Bota aí, todo mundo Escolinha GoFlox Você vai tentar logo no YouTube Anda logo Você aí, todo mundo Já pode ter compromisso hoje Então, vamos andar logo É o último federal, viu gente? Acaba o federal amanhã Bota aí Goiânia 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 29 29 de agosto De 2021 Bota o professor Professor E o Grau Grauzinho Porto, grauzinho Grau Profi, grau Isso GoFlox E o Soares Bota aí GoFlox E o Soares Põe no direito Vou mostrar aqui Você põe um grauzinho assim Não é fácil não É sempre ser fácil, cara Tem dificuldade não, filho? Bota aí Bota aí Número 1 Eu vou ler Em sua área de movimento Bota aí A final de conta Bota aí A final de conta A final de conta Bota aí Todo mundo A final de conta Afinal de conta Ele ultrapassou Ele ultrapassou A Dos pontos Dos pontos Bota aí Um terço Um terço Um terço Um Esquim 3 Um terço Isso Um terço Dividido Por 4 Dividido Por 4 Soma aí o total 500 Bota 500 aqui Isso 500 Esteve todo mundo aí 500 Bota aí Resultado final Resultado final Bota aí Zero De base zero Botei Um Zero De base zero Ramon Está aqui hoje Tá Zero De base zero Porque não está na minha lista Ele está na minha lista Bota aí Um Mais um Mais um Ô Ô Jorge Como que dá Mais um Coloca aí Quatro Mais quatro Dá Olha aí Divide o total Divide o total 500 Divide o final Eu Bom Ajuda aí Pelo menos Eu preciso ser ajudado Né filho Escuta as coisas Bota aí Dividido por 500 Você está pedindo Luciano Vem cá Luciano Luciano Você tem que alinhar Um pouco Essa linha Meu filho Deixar de ser leve Você não escuta Meu filho Porque você é soldo Meu pai Resposta Por isso Eu estou aqui Você está atrasado Bota aí 500 Agora bota aí Seis De par de De quatro Sete De par de dois Sete De par de dois Quatro Mais seis Quanto que dá Jorge Põe aí Oito mais sete Como que dá Oito mais sete Põe três na cabeça De seis Põe aqui Seis De lado seis Isso Como que dá aqui Maltes Viana De seis Mais sete Sete Mais sete Aqui Quanto que fica É Põe aí Maltes Dois Agora Vamos para a resposta O cachorro Percorreu O cachorro Percorreu Dezesseis Quilômetros Do percurso De corrida Isso Número dois Calcule o resultado Põe aqui Três aqui Põe três 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 Botei três De vinte Quatro Cinco 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 De quarenta e cinco Dividido por quatro Botei Trinta Trinta De vinte Quarenta Bota como quatro Seis Botei três De vinte 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 Soma Botei Quatro Vezes oito Como que é Quatro Mais oito Isso Tá Parabéns Quatro Mais oito Botei Quanto que é Seis Vezes sete Seis Vezes sete Mais sete Mais sete Quatorze Bota aí Bota aí Bota aí Respostas Quarenta Bota aí Quarenta Deixando a resposta não Não funciona e cola daqui Gente Não é pra colar não Viu Colar de vertência Você não pode colar as coisas não Vez Colar aí Começa a colar Divertência geral Bota aí Quarenta Jacarei Divertência Viu se colar Bota aí Quinhentos Quarenta Quarenta Versos Quarenta Quarenta Bota aí Versos Quarenta Quinhentos Quinhentos Vezes 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 Oito Vezes Oito Isso Oito Mais quatro Oito Mais quatro É quanto? É quanto? Vezes Vezes Aponha aí Aponha aí Aponha aí 20 por 6 Roslão Que é quanto? Um Seu Tá Aponha aí Aponha aí Aponha aí Aponha aí Minha licença de vocês Viu Eu tava com dor nasal Tá Não sabe Tinha que dar apoio Mais cedo Botei Quinhentos Ajuda 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 As coisas É difícil Que é isso? Que é o alijante da hora? Bota aí Azulão Ajuda 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 Bota aí Quarenta Sim Quinhentos Quarenta Mais oito Deu Duzentos E quatorze Não deu Bota a resposta Cálculo Deu O cálculo O cálculo Deu Quinhentos Quatorze Cálculo Cálculo Deu Quatorze Cálculo Deu Quarenta Lembro de 2000, deu seu casamento a 38 graus de substância, como ela poderia se casar usando a mesma roupa? Bota aí, bota aí, 3, 303 mais, 303 mais, 800. Bota aí, 800, divide, bota aí, 3 mais 0, 3 mais 0, 3 mais 8, como que dá, gente? 11, bota aí, agora vamos dividir essa compra, bota aí, mais 5, 8, 9, de baixo. Botei zero debaixo de zero Zero debaixo de zero Você tá multiplicando o que ele é com zero É zero Não falei com seis, não Botei Espeta pra vida aí, rapaz Ô meu Deus Botei 500 Não tinha nada de zero Fica na minha mão aqui, ó Não tem nada de palito aqui, não fica? Eu não tenho nada de palito como eu vou ficar Então Não tem um palito na minha mão, um palito Botei 500 Agora põe a resposta Isso Resposta O mais sétimo que dá Põe aí Oito mil Oito mil Anos de casamento Em sua exidência Isso Alpacto 4 3, 4 Botei Em 1998 Dom Pedro comandou o Brasil E foi eleito Em 1997 Põe aí Trinta Mais Quatro Zero Mais Quatro O alto de venda é zero, tá? É zero Põe aí Põe no erro Põe no nosso vídeo, não Você tem a causa de uma ajuda, não, rapaz? Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Põe aí Vamos lá, gente Vamos lá, dividir essa conta Como se Pedro Dom Pedro Põe aí Trinta Mais Quatro Quatro Mais Zero É Zero Tá, gente? Não sabe Trinta Três Mais Quatro Como que dá? Põe aí Sete Isso Sete Vezes Oito Sete Mais Seis Como que Tô Ficado? Sete Mais Seis Põe aí Isso O resultado Do Pedro Ficou com Põe a resposta Põe aí Botei Quarenta Cinco Centos Botei Oito Centos Quarenta Sete Quientos Isso Número Cinco Rapidinho Em uma Nobiária A reforma Durou Três Horas A reforma Tinha que ser Feita Em 14 Dia 14 Março De 2004 Quando essa Reforma Começou a ser Moviária Uma casa Para construir Eles arrumaram Uma casa De tijolo Eles construíram Naquela Ruralidade Tá No anterior Naquela cidadezinha Entendeu? Então bota aí Três Mais cinco Três Mais cinco Três Mais cinco Mais quatro Três Mais cinco Oito Mais quatro Doze Põe aí Doze Botei Doze Tijolos Botei Tijolos Bem aqui Botei Tijolos 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 Eu falei É de puta Botei Botei Tijolos 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 Agora ele tem Mais quarenta Agora vamos Doze Tijolos Eu tenho Doze Tijolos Vou dividir Com doze Dividido Por oito Bota Quinze Quinze Aqui Doze Zero 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 Menos zero Rapaz Eu falei Para você Menos zero Aba contas Botei Quarenta E passei Isso não Gente Botei Zero Menos zero 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 Permita Vê se você botou Seta Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Se ele está feia Vê por isso Eu não vou Não vou Entender Nada de vocês Vocês estão Escrevendo Tudo Toltado Pera Se eleva Botei Quarenta Quinhentos Sete Quinhentos Sete Solceira Quinhentos Sete Falei Fim Sai daqui Começa Com expulso Viu Gente Quarenta Isso Ele ficou Com quarenta Botei Uma Reforma Não foi Quarenta Foi muito Tijolo Uma reforma De construção Deu a casa Própria Vígula Deu a casa Própria Casa Própria Quarenta Tijolos Para montar Isso Vou Própria Cinco Cinco Agora Seis Para acabar Copia Gente Eu vou dar essa foto Para vocês copiarem Viu Rota para o seu lugar Aqui Gente Seis Vou deixar acumular Peraí Copia Aqui Copia Copiando Copia Copia Dessa folha Gente Para copiar Não tem dúvida nenhuma Só copiar Copiar Viu Copia aqui Gente É só seis É um dividido Tá pessoal Vocês não vão entender Isso é o cálculo do numeral Que é Senei De 2008 Pode copiar Aqui Da folha Azulau Copia Da folha Viu Se tu te espera Copiar Chega É para copiar Da folha É para responder Não Faz errado Viu Que você Vai deixar Não está baixo Não Oi Comece Viu Que você Sai Viu Solta Desperta Minha cara Expulsa Pica Pó Já na cara Viu Gente Expulsa Pode eu contar Para o Raimundo Aqui Expulsar Não vai nem Aproveitar Vai olhar Para a cara Não vai aproveitar Nada Vai perder Tudo Tudo Isso que você merece Como apontamento Segura Pede tudo Que você tem Aí Viu E aí Gente Dílta Dílta Tá copiando Dílta O que é da flor? Eu não sei se me far. Eu vou ali. Eu... Bônus aí confirmou. Gente, que eu decoupi a culpa é logo a seis, tá? O Pi a gente vai fazer o resto. Bate-papo não, fique silêncio aí! Pra ouvir uma conversa de vocês, viu? Uma conversa amiga. Alto xerife, né? Ah, tá. Tô de olho pra você conversar, viu? Terminou? Terminou? Tá. Agora silêncio, agora presta atenção. Bota aí, sete. Uma área foi construída no terreno de 500 dólares. Quando ele poderá pagar o total de que terreno? Rápido. Sete vezes oito. Sete vezes oito é igual a três. Rápido. Botei quinhentos. Quero ouvir uma conversa, viu? Botei quinhentos e sete. Mais quarenta. Como ele ficou? Quarenta e sete. Botei quinhentos e quatro. Mais oito. Como que dá? Quarenta. Botei quarenta. Quarenta aí. Quarenta dividido por oito. Botei sete. Vezes sete. Vezes oito. Botei quarenta. Quarenta e quinhentos e quinhentos. Dividido por oito. Bota cinco aí. Bota dois zeros. Isso. Mais zero na frente. Corta ele. Por menos. E ó. Isso. Divide zero. 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 Tudo. Isso. Botei quarenta. Isso. Vamos pra oito. Qual o total do movimento do terreno ficou pronto? Tem duas tarefas aí. Venei dos viz e sete. Botei quinhentos e sete vezes sete. Isso. Mais quarenta. Deu oito. Quinhentos e nove. Dez perguntas. Mais quarenta. Deu sete. Botei noventa vezes noventa. Deu quarenta. E o resultado. Deu duzentos e oito. Botei a resposta. Uma no território ficou com duzentos e oito terrenos. Pra construição. Da reforma. Essa reforma foi na cidadezinha. Que estava construindo o prédio. Sem outra tarefa. Em outro lugar. Não é de casa reforma não. Sem outra cidade. Rural não. Bota aí. Rápido. Nove. Rápido. Dez perguntas só. No vídeo. Um terreno ficou. Mostrado. Que choveu. Quinhentos dólares lá no terreno. Botei rápido. Rápido. Quarenta. Quarenta e oito. Mais dez. Botei cinquenta e cinco. Seis vezes oito. Deu quarenta e oito. Põe aí. Cinquenta. Mais cinquenta. Cinquenta. Isso. Terreno. Fala aqui. Terreno. Chego. Mas eu chamo o Raimundo aqui não. Véio. Tu te alerta. Botei cinquenta e sete. Tu. Isso. Trinta e um minutos tinha acabado o vídeo. Põe a dez aí rápido. A chuva acabou. A chuva acabou com o terreno. Quantas áreas ficou montada? Nessa cidadezinha de Rio de Janeiro. botei coleção de 38 x 8 botei 37 37 mais 7 7 mais 7 botei soma em vocês que acabou o vídeo 40 mas foi de 45 isso botei 507 isso botei em rio de janeiro o terreno ficou molhado e destruiu 40 terrenos gente isso aí foi um período da chuva tá que tá falando aí que choveu muito né 2007 choveu bastante né aí eu tenho que ficar molhado né isso tá bom gente seguinte vamos devolver seus reais aqui gente são dez perguntas tá gente deixa eu ver aí o que eu estou pra eles ditei ditei manda logo gente seguinte esses reais aqui o jorge teve um nome de madrinha eu não vou dar mal do resenso tá vocês aí também gente seguimos vocês goflux apoio temendo por aqui tá bom esse aqui foi o vídeo de hoje pra vocês quem gostou do vídeo deixa o link se gostei avaliar mais tá esse aí apoio estrangeiro tá precisando de 30 minutos tá pra vocês olha pra vocês e não se inscrevam no canal tchau gente falou pra vocês e boa sorte tchau gente